Bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais um Vlogmas aqui no canal. Hoje vamos fazer várias coisas, vou-vos mostrar um bocadinho o meu dia-a-dia e estamos a começar por fazer o passeio habitual que eu costumo fazer aqui com a Dona Elsie. Vamos as duas sempre fazer um passeiozinho de manhã para aliviar, estar aqui um bocadinho dentro da natureza, natureza meio cidade, não é verdade? E nós aproveitamos sempre de manhã para vir fazer uma caminhada, não só para eu dizer ao meu corpo, ei está na hora de acordar, mas também de influenciar a Elsie a vir passear e a queimar um bocadinho de energia também que ela acumula. E pronto, estamos aqui as duas felizes e contentes da vida a fazer o nosso passeio. Entretanto, hoje vou ter que também fazer algumas compras lá para casa porque eu ontem não estava muito bem, ontem estava doente, então o Tommy ajudou-me a limpar a casa, mas assim uma coisa muito supérflua. Esta semana também a casa não estava muito suja, portanto nós demos assim só um jeitinho mais básico, não fomos até muito fundo. E vou então fazer hoje as compras porque ontem não estava mesmo com o mudo de ir para o supermercado e fiquei então encarregue de fazer isso. E vou também mudar o meu cabelo. Eu já há algum tempo que queria mudar e não sei se eu vou para o mais escuro, não sei se eu vou para o mais claro, se eu vou cortar, se eu vou fazer o quê, mas quero fazer algo diferente, sabem, e eu na altura do meu aniversário faço sempre alguma coisa diferente, no mês do meu aniversário que, by the way, é dezembro, portanto senti que hoje era o dia, acordei e apeteceu-me e o Daniel se está a se dar ao passo deve estar a cheirar qualquer coisa que lhe interesse. Mas é isso, vai ser o nosso pano de hoje, também já estive a pôr alguma máquina, alguma máquina não, alguma roupa na máquina a lavar e pronto, vamos tratar as tarefas, vamos trabalhar e vamos mudar este cabelito, que também merece. Já me vesti entretanto, pessoal, como vocês podem ver, tenho aqui a minha canequinha de chá, que já faz parte da minha rotina de inverno, eu adoro beber chá, sou aquela pessoa que sou capaz de beber 3, 4, 5 chás seguidos durante a manhã e eu tenho alguma dificuldade em comer de manhã, não sei se vocês também sofrem do mesmo, mas eu só consigo comer passado 1 a 2 horas de acordar, eu sei que é um mau hábito, mas é mesmo do meu sistema e eu tento contrariar isso, mas principalmente no inverno então, como sabe mesmo bem, é beber muito chá logo de manhã, como vocês puderam ver, estive a dar um jeitinho também à casa, porque como ontem estive assim mais em baixo, acabei por não dar o jeitinho que costumo dar, assim super apurado e nós, como ficamos sempre no sofá à noite a ver filmes ou séries, o sofá fica sempre uma bagunça e depois eu de manhã dou sempre um jeitinho e pronto, eu estive a fazer o jeitinho geral na casa que eu faço todos os dias de manhã. Queria também aproveitar este momento para vos dizer que estou super contente com o vlogmas, porque não me estou a sentir nada ansiosa, sabem? E esse era o meu maior medo, eu nunca tinha feito vlogmas exatamente por isso, porque estava com receio de me sentir ansiosa, de sentir que não iria ter capacidade para fazer. Claro que aqueles primeiros dias em que vocês estão prestes a lançar, vocês ficam, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer isto? Eu como sofro de ansiedade e honestamente sou aquela pessoa que se me comprometo eu vou ter que cumprir, porque senão isso vai me fazer mal a mim mesma, não é tanto aos outros seres, é a mim mesma e portanto eu este ano decidi e vai mesmo para a frente e foi por isso que eu fiz muitos vídeos pré-gravados, algumas pessoas não perceberam bem o porquê, mas é exatamente por isso pessoal, porque eu não quero ter um esgotamento nervoso logo no mês do meu aniversário, logo no mês de Natal e portanto para vos trazer algo que eu sei que vocês vão adorar e que também me vai dar imenso gosto, eu tenho que me saber precaver às vezes, é importante nós termos este mecanismo de defesa, se nós sabemos que isto é uma coisa que nos vai deixar nervosos, se é uma coisa que pode impactar um bocadinho a forma como vocês levam a vida e estão a viver a vida, por vezes como é vocês conseguirem fazer esse controle e às vezes não têm que seguir as regras, só porque dizem que o vlogmas tem que ser feito num dia e depois editado logo para o dia a seguir, não, vocês podem fazer as vossas próprias regras e foi isso que eu fiz, porque claramente eu nunca quero estar a estressar com isto, eu quero que isto seja um processo bom, um processo gostoso e que todos nós possamos beneficiar com isto, não é apenas ter vídeos assim de errada e eu sentir-me super ansiosa com isso, portanto é isso que eu decidi fazer e eu este ano quis mesmo desafiar nesse sentido e olha que estou a gostar-me muito de gravar vlogmas, sério, nunca pensei gostar tanto de ganhar este ritmo dos vlogs, sempre achei que seria uma coisa muito invasiva, mas realmente é maravilhoso, conforme nós nos vamos habituando ao conceito, mais nós queremos gravar, mais nós temos sentido falar para a câmera, de mostrar o nosso dia a dia e eu acho isso muito giro e realmente eu nunca tinha percebido muito bem o que é que era isto dos vlogs, honestamente, e sinto que estou a descobrir muito, não só sobre mim, mas sobre este conceito durante este processo do vlogmas. Já temos maquilhagem feita, como vocês podem ver e vou muito rapidamente mostrar-vos o meu look e como podem ver é uma coisa bem básica, aliás, eu já fiz este look algumas vezes, não vou mentir, é um dos meus safe looks de inverno, eu adoro estas calças, eu sei que há pessoas que adoram, há pessoas que não gostam, mas eu sinto-me super bem com estas skater jeans, as minhas botas pretas, que são o meu must have e em vez de estar a utilizar a minha blusa verde, que é o que eu costumo utilizar neste look, estou a utilizar esta cinzenta e sim, eu fui comprar uma camisola igual à minha verde, mas só que noutra cor, porque eu gosto imenso dela, vocês não têm bem noção, então comprei em cinzenta, também, e estou a utilizar este casaco preto, normalmente eu utilizo o beige, mas como estamos de cinzenta, decidi usar o preto, e gosto muito deste look, é muito confortável. Ah, e estou a utilizar estes dois quadrinhos de signos, não são os de cinco, são outros que eu também adoro, que um é o meu ascendente, que é gêmeos, e outro é o meu de cinco, que é capricórnio. E agora vamos arrancar, Dona Elsie vai ficar aqui na caminha, as always, e nós vamos preparar a mala para ir, então para o cabeleireiro, porque sim, eu vou levar as coisas obviamente para trabalhar enquanto estou lá, e é sempre essencial levar o computador, e também o carregador, ainda por cima tenho os vlogmas para editar, portanto, vai ser ótimo, super produtivo, uma das coisas ultra chatas nestes novos computadores é que vocês têm que ter acessórios para tudo, não é verdade? Invenções, what else? Mas nós vamos ter o commitment de levar, esta é a minha hubzinha, que eu até já vos mostrei pelo Instagram, é da novo, é muito, muito bacana, eu tenho utilizado e tem-me dado um jeitaço, e pronto, vou pôr tudo dentro da mala, vou buscar a minha mala pequenina, com a minha carteira e essas coisas, e arrancamos. E como podem ver, nós já cortámos e secámos, agora estamos a dar os toques finais, mas está muito lindo, acho que nunca tive o cabelo tão curto, e a Mila sempre me cortou o cabelo, portanto, ela sabe o que está a dizer, mas está super giro, e não fiz couro, e parece que fiz couro, é engraçado. Já temos o corte finalizado, e agora vamos passar para o Rosinha, para o nosso amigo Rosinha, que vai ficar só durante alguns dias, não vai ficar para sempre, e vai ser para dar assim, um arzinho rosa, um troué, que já temos o nosso Rosinha, na esposa, vai ficar tão joia, Mila vai pôr um bocadinho mais Rosinha, só vai ficar mais intenso, mas depois sai, não se preocupe, e fica muito giro, muito giro, assim de enfrenta, se é para mudar, é para mudar a sério. Bem pessoal, já estou em casa, como vocês podem ver, e aqui está o meu cabelito, está lindo, eu amei mesmo esta transformação, e vocês sabem, Rosinha quando diz que vai mudar, é mesmo para mudar à grande, não é para mudar subtilmente, porque não sei fazer, lamento, mas estou mesmo mesmo contente com o resultado, ele neste momento está assim meio rosé, mas depois com as lavagens ele vai desaparecendo a cor, mas sério, era uma coisa que eu já queria fazer há tanto tempo, e sempre tive receio de não me ficar bem, e acho que até me afina um bocadinho o rosto, sério, estou mesmo apaixonada, e a reação do Tommy também não poderia ter sido melhor, ele também adorou eu mandar mensagem com as fotografias, e ele adorou. Sabem aqueles penteados que vocês olham e pensam assim, não, isto foi totalmente uma coisa que eu sempre utilizaria, e nunca experimentei, e este é o caso, eu sempre gostei muito de cabelos curtos, desde miúda, e nunca cortei, porque a minha mãe não me incentivava a tal, e sempre me disse, fica cabelo comprido, loiro, lindo, magnífico, mas eu sinto que por vezes é bom mudar, e não estou nada arrependida, juro-vos, estou a gostar mesmo muito do corte, e ainda fico muito com a cor também, e então estou mais do que feliz de ter aceito este desafio a mim mesma, porque sim, eu fui fazer, não disse nada a ninguém, como sempre, porque eu sou dessas, e portanto, nem o Tomás sabia, nem a minha mãe sabia, ninguém sabia, e depois entretanto, óbvio que mostrei, toda a gente adorou, que me deixou muito, muito feliz, entretanto estou a acabar de editar o vlog, do vlog, mas que vai sair no dia de hoje, e estou com um bocadinho de problema, como vocês devem calcular, eu gravei vários vídeos antes, e agora vou aparecer com um cabelo totalmente diferente, em alguns desses vídeos, mas eu vou deixar-me uma nota, para vocês perceberem, para vocês saberem, e quero muito encorajar pessoas que estejam a pensar a fazer alguma coisa, assim um bocadinho mais radical, façam, porque o que é que mais pode acontecer? Se não correu bem, comprou uma peruca, apoio extensões, mas foi isso que eu pensei, e honestamente duvido que vá fazer isso, porque, juro-vos, eu estou a adorar, eu não sei como é que eu não fiz isto mais cedo. Vou então agora acabar de almoçar muito rapidamente, para me pôr a trabalhar, para ver se acabam estes vídeos todos, que estão pré-gravados, ver se acabo de os editar ainda hoje todos, que é para depois começar a dar continuidade então aos nossos vídeos novos, que é isso que importa, e mal posso esperar para começar a gravar com este vídeo, para experimentar looks, para experimentar roupa, porque quando nós cortamos o cabelo, nós viramos uma pessoa nova, e então estou mesmo muito curiosa para experimentar tudo, experimentar roupas, experimentar também fazer o styling do cabelo de maneira diferente, eu desta vez que eu fiz as ondas, eu pedi à Mila o modelador, eu já a conheci há anos, portanto eu tenho essa confiança, e eu sou muito específica na forma como gosto do meu cabelo, e gosto muito destes ondulados assim meio leves, e então eu pedi-lhe ela para eu poder dar o meu jeitinho, entretanto uma coisa aqui que eu não gosto é ele estar aqui muito arrebitado, mas isto foi erro meu, porque eu pus-me a fazer ondas aqui deste lado e não resultou bem, e depois tive que estar a alisá-lo novamente. Bem pessoal, entretanto já é hora de jantar, fomos passear a Elsa e tivemos uma aventura e tanto, porque nós mandámos vir frango e batatinhas e arroz, e entretanto o que aconteceu foi que ambos ficámos os dois na rua, e não tínhamos sábados, portanto, se não fosse a minha querida mãe estávamos bem feitos ao bicho, mas pronto. Propos para a Anitta. A Anitta é uma foficha, mami és a melhor, obrigada. O Thomas Edison também está a pedir desculpa. Peço imensa desculpa, Ana. O que vale é que somos só dois a estragar uma casa. Infelizmente não consegui gravar a reação genuína do Tommy, porque entretanto a minha prima também teve ficar em casa para vir buscar umas coisas para viajar, e o Tommy apanhou-nos mesmo na intersecção da coisa. Então o que é que tu achaste, Macabelle, Tommy? Olha, eu gostei muito. Sério? Sim, gosto. Acho que fica bem. Obrigada. Disseste que eu parecia mais velha, não é? Pareces mais velha, eu acho. Mas mais velha que? Mais velha, sei lá, mais dois ou três anos em cima. Mas dos meus 25 ou... Não, tu não pareces ter 25, se calhar agora é que pareces ter 25. Achas que já estou convincente? Se calhar já não me pediam um objeto de identidade no Urban. Ah, está pronto, está fixe. Portanto, sou oficialmente uma maior, face à lei do Urban, não é verdade? Segundo a teoria de Tomás Valbom. Entretanto, temos aqui um cãozinho desmaiado, muito cansado de andar na rua, e nós vamos comer. E eu penso que vou finalizar aqui o vlog de hoje, porque nós estamos cheios de fominha, e tivemos já uma aventura e tanto. Portanto, Steve Jobbings is going to say goodbye. Tchau, peeps. Beijinhos e vemos-nos amanhã para mais um Vlogmas.